Vira na 3, volta com a Revana, olha só hein, alguns ferrovelhos, ferros velhos, são investigados por vender peças que seriam furtadas ou roubadas. Olha só a quantidade aí hein pessoal, a Revana Oliveira tem os detalhes, Revana. Exatamente, nós estamos vendo aí imagens de peças, de sucatas de ferros velhos de Itumbiara, foram sete mandados de busca e apreensão cumpridos pela polícia e aí eu questionei agora há pouco com o doutor Fernando Gama, que gentilmente veio aqui a TV participar da entrevista com a gente, o porquê dessa operação ser lá em Itumbiara. Ele estava me explicando que tem um motivo, porque a cidade é estratégica. Doutor Fernando, obrigada pela participação, depois que essas operações, a gente já viu várias aqui em Goiânia, né, bastante intensificadas. Esse crime migrou para o interior, é isso? Por nada, eu agradeço aqui o convite. Isso, a gente começou a recrudecer as ações policiais aqui no setor Canaã, cidade de Goiânia, e a gente verificou que alguns envolvidos estavam migrando para outras cidades. Como Itumbiara está na fronteira, geograficamente é estratégico para esse tipo de atividade criminosa, a gente focou nossas ações lá. Lá, na data de hoje, foi cumprido o sétimo andado de busca e apreensão em quatro estabelecimentos comerciais, os quais havia informações de estar envolvido em grupos criminosos de receptadores. E durante as buscas, a gente realmente confirmou essa informação com apreensões. Foi possível apreender motores, câmbios e vários componentes veiculares de veículos oriundos de crime. E me parece que essas peças, elas foram de veículos cortados ou roubados de Minas Gerais, evidenciando assim esse local estratégico. Isso, especificamente algumas peças, a gente verificou que eram produtos oriundos de crime de Minas Gerais. E a gente sabe que essas pessoas investigadas têm ligação com pessoas de Minas, com criminosos de Minas e de São Paulo também. Inclusive, há investigado que tinha estabelecimento aqui e migrou para lá. Doutor, é importante a gente reforçar para o pessoal de casa, porque muitas vezes as pessoas procuram esses ferros velhos, acabam comprando uma peça ali, às vezes nem sabem que é furtada. Há como diferenciar? Você exige a nota fiscal do estabelecimento, se ele te vender uma peça com uma nota fiscal, mas depois ela for furtada, é um jeito ali de se precaver de um futuro problema com a polícia também? A nota fiscal é importante, a pessoa se precaver ao máximo, verificar a questão também da compatibilidade de preço, que às vezes está muito fora do mercado. Mas, sobretudo, a questão da nota fiscal e tentar em estabelecimento mais consolidado. A operação continua também? Continua, é uma fase, essa fase ostensiva da operação, que a gente agora materializou vários crimes. E a gente vai dar continuidade para indiciar os responsáveis por esses estabelecimentos comerciais. Branquinho, pode perguntar, o doutor Fernando te ouve. Quero agradecer aí, reforçar o agradecimento ao doutor Fernando, grande delegado, competente, conheço desde o tempo aí da DENARC. Doutor, o crime, ele se adapta, né doutor? A gente vê aí, alguns anos atrás, coisa aí de uns seis, sete anos atrás, se furtava e roubava, que era na Grande Goiânia, uns 30 carros por noite, né? Graças a Deus aí, essa coisa mudou. Mas como é que o crime tem se adaptado, doutor, para inserir peças roubadas e furtadas no mercado? Isso, a gente verificou que a questão do roubo, né, a partir de uma ação contundente das forças policiais, praticamente, o roubo, praticamente, zerou aqui no estado. Há poucos furtos, né, mas esses crimes antecedentes à receptação estão ocorrendo em outros estados, sobretudo, que a gente está verificando, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Essas questões da receptação, a gente recrudesceu as ações e verifica-se que tem muitas empresas que é ligada à questão de leilão, mas no meio dessas obtenções de peças, componentes veiculares de leilão, eles trazem, né, eles enxertam ali veículos, produtos de roubo. Importante a gente falar também, doutor, que isso acaba, além de, né, de fazer com que o crime se estabeleça, acaba também sendo uma concorrência desleal para o comerciante que, né, que paga os impostos, que vende as peças ali com a idoneidade. Com certeza, essa engrenagem criminosa atrapalha toda a economia local, né, já vê-se que essas pessoas entram numa competição desleal, né. Doutor, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho, Branquinho. Valeu, Revana, valeu, doutor Fernando.